A linguagem verbal não nos permitiu apenas nos comunicarmos uns com os outros. Ela também nos deu a habilidade de pensar sobre as nossas experiências. Nós não apenas vimos as estrelas, nós lhe demos nomes. Nós vimos padrões em seus movimentos e começamos a prever aparecimentos futuros e começamos a nos fazer perguntas. O que são as estrelas? Por que elas se movem desse jeito? Nós quisemos compreender esse mundo no qual nos encontrávamos. Nós exploramos a fina estrutura da matéria. Nós investigamos a vastidão do espaço. E nós olhamos em volta, através do tempo, para a alvorada da criação. E através desse conhecimento, a nossa consciência se expandiu para domínios completamente novos. Nós não apenas vemos, ouvimos e percebemos o mundo. Nós podemos começar a compreender como ele funciona. Essa expansão da consciência é uma maneira pela qual nós, seres humanos, somos diferentes da maioria das outras criaturas, mas não é a única. Nós também usamos o nosso mundo de maneiras que nenhuma outra criatura o fez. E o que tornou isso possível? Uma coisa pequena, mas muito significativa. A mão humana. Um dos órgãos biológicos mais elegantes e habilidosos jamais desenvolvidos. Combine este maravilhoso instrumento com a crescente compreensão de como as coisas funcionam e você tem a criatura mais criativa que este planeta já viu. Nós pegamos a argila da mãe terra e a remodelamos numa diversidade de novas portas. Nós irrigamos o solo. Semeamos sementes. E desenvolvemos a agricultura. Nós construímos abrigos para nós. Cavernas artificiais cheias de conforto e beleza. Nós domesticamos o fogo. Desenvolvemos a roda. E criamos uma revolução nos transportes. Nós inventamos novas maneiras de aproveitar a energia do sol. Novas maneiras de ver. Novas maneiras de manusear o mundo. Nós, inclusive, fizemos avanços que a revolução biológica jamais poderia ter atingido sozinha, a não ser em bilhões de anos. Mas esta prolífica criatividade tem tido alguns efeitos colaterais inesperados e endevejados. Nós planejamos com a melhor das intenções. Nós queríamos ficar livres da dor, livres das terríveis doenças. Nós queríamos viver vidas melhores e mais longas. Mas quanto mais as pessoas sobreviviam, mais gente havia. Sem a menor intenção, nós iniciamos uma explosão populacional. E hoje em dia, o nosso número está se aproximando dos limites que este planeta pode sustentar. Paradoxalmente, procurando aprimorar as nossas chances de sobrevivência individual, nós nos trouxemos a uma situação que agora ameaça nossa sobrevivência coletiva. Um paradoxo semelhante é encontrado no nosso desenvolvimento industrial. Novamente, nós planejamos com a melhor das intenções. Nós queríamos elevar a qualidade de vida, diminuir a carga dos nossos músculos, produzir coisas que tornariam nossas vidas mais confortáveis e agradáveis. Mas quanto mais produzimos, mais consumimos. Hoje em dia, um ocidental médio consome 350 vezes mais energia do que uma pessoa há 200 anos atrás. Combine isso com o fato de que existe 10 vezes mais pessoas hoje do que há 200 anos e o resultado é um aumento de 3.500 vezes no consumo. Para colocar de outra maneira, em apenas um ano, nós atualmente consumimos o que anteriormente o mundo teria consumido em 3.500 anos. O que é mais do que a nossa sociedade consumiu em todo o período, desde o surgimento da Grécia Antiga até o início da Revolução Industrial. Pior ainda, todo este consumo adicional produz muito mais desperdício. A poluição está se acumulando no meio ambiente muito mais rápido do que o planeta pode manejar. Uma vez mais, o nosso desejo de aprimorar a qualidade de vida levou a uma situação onde a nossa própria existência está em perigo. Então, por que continuamos? Por que agora, que compreendemos as consequências a longo prazo das nossas ações e dos perigos que elas representam para a nossa existência continuada, por que nós não mudamos? Nós sabemos o que necessitamos. E parece que temos o dinheiro para fazê-lo. O World Watch Institute em Washington recentemente estimou o custo total de um programa de 6 anos para proteger o solo. Reflorestar a terra. Reduzir o crescimento populacional. Aumentar a eficiência da energia. Desenvolver fontes renováveis de energia. Reduzir a dívida das nações do terceiro mundo. E assim salvar o mundo. Chegaria a 730 bilhões de dólares. Pode parecer muito. Até compararmos com mais de um trilhão de dólares que as nações do mundo gastam atualmente em armas. E isso há apenas em um ano. O que nós parecemos não ter é a disposição para mudar. Mas por que? O que está errado conosco? A fonte do problema está no nosso pensamento, nas nossas atitudes e valores. Nós humanos nos tornamos tão bons em manipular e controlar o mundo que nos seduzimos a acreditar que esta é a resposta para todas as nossas necessidades. Continuamente dizemos a nós mesmos que estar em paz internamente depende do que nós temos ou fazemos no mundo ao nosso redor. Mas qualquer realização que estas coisas possam trazer são habitualmente de curta duração. E logo a seguir nos percebemos buscando alguma outra fonte de satisfação. É esse apego às coisas materiais que está por trás de muitos dos nossos problemas atuais. É por isso que consumimos muito mais do que necessitamos. É isso que está por trás do nosso amor pelo dinheiro. Dinheiro nos dá a habilidade de comprarmos as coisas que acreditamos que irão nos trazer maior felicidade. E que quanto mais dinheiro temos, mais felizes seremos. Ou assim pensamos. Esse apego às coisas não apenas tem sérias consequências no nosso relacionamento com o mundo ao redor ele também afeta nossas vidas pessoais. Nós começamos a nos preocupar se o mundo nos dará o que queremos. Será que isso perturba a sua paz de espírito? Isso me fará mais feliz? Mas nenhuma dessas preocupações nos leva mais perto do que realmente queremos. De fato, faz o contrário. Porque uma mente que está preocupada é uma mente que não está em paz. E é essa paz que nós estamos realmente procurando. Esse medo de que as coisas possam não sair como gostaríamos nos força a gastar muito mais do nosso tempo pensando sobre o futuro. E todo o tempo em que nossa atenção está focada no futuro nós não estamos no momento presente. Nós perdemos a completa experiência do agora. Toda essa preocupação destrói os nossos relacionamentos. Julgamos os outros de acordo com o quanto possam ajudar ou atrapalhar na nossa busca da felicidade. Fazendo isso nós tornamos a outra pessoa certa ou errada digna ou indigna santo ou pecador ao julgar uma outra pessoa nós projetamos o passado no presente e não as vemos como realmente são como um outro ser humano assim como nós na sua própria maneira procurando paz de espírito. mais trágico que tudo é que esse medo de que o mundo possa não ser como queremos nos leva a resistir a mudança. É por isso que continuamos a gastar mais de um trilhão de dólares por ano em armas de destruição ao invés de assegurarmos nossa sobrevivência coletiva. e aí Amém.